Fala galera do Foco Investe, Educação Financeira, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estaremos comentando sobre o fundo imobiliário GTWR11. Olha só para vocês verem aqui, quem não conhecia esse fundo, ele fechou aqui o último pregão a R$81,90, pregão aqui do dia 13 de setembro, veja só, e nos últimos 5 dias ele vem subindo R$1,00, o equivalente a 1,3% e meus amigos, quem comprou nos últimos 30 dias já está acumulando uma alta de 5,38, fora dividendos que o fundo pagou também e nos últimos 6 meses ela mantém essa alta aqui de 5,68, abriu oportunidade para ser comprado inclusive abaixo de R$70,00, quem comprou já acumula uma alta de R$17,89, isso no pior patamar e quem comprou, olha só para vocês verem aqui, mais ou menos no patamar de R$71,00, também acumula uma alta interessante, fora dividendos desde junho, ele vem pagando dividendos também interessantes, para você que é novo aqui no canal, já peço que se inscreva e ative o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos, deixe seu gostei, se gostar do conteúdo e comentários, dúvidas ou sugestão pode deixar logo aqui abaixo também nos comentários, se possível mostra esse vídeo para algum amigo seu que gosta de fundos imobiliários e tem esse fundo na sua carteira, olha só, hoje vamos aqui passar pelo relatório gerencial desse fundo, conta para a gente se você tem ele, esse é o último que ele liberou para a gente, foi aí de julho, em breve ele deve liberar para a gente o atualizado, olha que a gente tem aqui, o objetivo do fundo é proporcionar aos cotistas renda mensal por meio de locação de lajes corporativas corporativas do empreendimento da Green Towers, então a gente já vê aqui que é um fundo de tijolo do tipo lajes corporativas, administrado, gerido e escriturado aqui pela Votorantim Asset, temos aqui auditado pela KBMG e iniciado lá em 2019, tem 12 milhões aqui de cotas, ele é um fundo que tem uma taxa de administração baixíssima, 0,25, não tem taxa de performance e taxa de custódia de 0,25 também, ou seja, o que temos aqui são taxas no geral somente de 0,5%, então sobre taxas, um dos melhores aqui que eu já vi, mas vamos comentar aqui em sobre o fundo, calma lá, calma lá, olha só que o rendimento aqui de julho que foi pago em agosto, R$0,74, referente a 1% de yield, porque a cota estava mais barata, o que dava um yield anualizado de R$12,51, fechamento foi R$71,00 aqui da cota e o valor patrimonial é R$97,00, ou seja, o fundo negociava com desconto, ainda negocia com desconto, porém ele, esse desconto foi reduzido, então desconsidera aqui esse 0,72, beleza? O valor patrimonial 1.2 bi, ponto positivo aqui também, tem um volume grande de valor e cotistas, 25 mil cotistas, quando a gente fala de vacância, está zerado, tanto a física quanto a vacância financeira, vem entregando aqui retorno, interessante, e o fundo, meus amigos, ele vem aqui também recebendo uma receita linear, olha só para vocês verem, julho recebeu R$9,7 milhões aqui, e nos últimos 12 meses, ele recebeu R$68.133.000, né? Despesas do fundo também, bonitinho, né? Olha só para vocês verem aqui, julho, já abrindo o semestre, R$623.000,00 aqui, é a sua despesa e ele vem distribuindo 97%, ou seja, tem coisa aí que pode estar sendo acumulada, porque ele tem 0,5% ali de taxa, em qualquer momento, ele pode distribuir aí para vocês no final do semestre, por quê? Porque o fundo tem que distribuir no mínimo 95% dos seus lucros, ou seja, pode ser que tenha aí algum rendimento acumulado que ele vai acabar distribuindo aí no final do semestre, igual eu comentei para vocês aí, beleza? No mínimo 95%, olha que bacana, né? Aqui ele vem colocando a receita, despesa, resultado e rendimentos, então veja que o resultado está aqui, R$78.75,00, né? E ele vem aqui distribuindo 74%, então tem coisa que está ficando acumulada, como assim? Tem a despesa que ela já vem sendo aqui descontada, R$0,04,00, R$0,03,00 aqui, beleza? Tudo certinho aqui, despesa, receita financeira, né? Tudo aqui nos conformes, é bem interessante, eu venho achando aqui um fundo bem interessante e eu vou mostrar para vocês os pontos aqui que a gente pode considerar com o negativo, olha só. Vamos conhecer aqui, né? Veja só, ele coloca aqui a distribuição das classes do edifício, aqui, temos aqui, né? Green Towers representando 23%, né? São de categoria AAA, categoria mais alta, né? 32% entra aqui como classe C, 8% B, BB 15% e A 16% e duplo A aqui 12%. Quantos imóveis o fundo possui aqui que mora o perigo? Está vendo aqui, olha só para vocês verem, isso aqui é o portfólio do fundo, né? Então, infelizmente, esse é o ponto que eu considero aí como negativo, a gente está falando de uma concentração muito grande, né? Tem uma área bruta alocável muito grande também, né? 75,8, são 12 elevadores por bloco, total de 36 elevadores, sendo 24 sociais, 3 de serviço e 9 para acesso no subsolo. Possui escada de emergência, circuitos de TV, catraca, né? Aqui, qualidade, a gente consegue visualizar, né? Tem hidrante, extintor, central de monitoramento, sprinklers, né? Que são como se fosse ali, aquele negocinho pessoal que fica estirando, né? Para aguar a horta, por exemplo, entendeu? Mais ou menos isso aqui, só que é utilizado ali também para estar aguando aqui essas plantas e tal, no geral, beleza? Olha só para vocês verem, ar-condicionado central, Green Beauty com certificação, né? Lead, Core e Shell Gold, beleza? Temos aqui, ó, contrato típico até novembro de 2028, beleza? Mês de reajuste, novembro e índice IGPM. Então, tem uma taxa um pouquinho aqui melhor. Próxima revisão, lá em novembro de 2024, meus amigos, e multas por rescisão até o 42º mês, são seis aluguéis aí vigentes, né? E entre o 43º e o 84º, cinco aluguéis vigentes. Então, tem uma multa? Tem, mas não é uma multa tão relevante, não. Beleza? Então, infelizmente, né, meus amigos, é isso aqui que é o maior risco, né? Um imóvel somente, né? Infelizmente, aí, é um risco que eu considero grande e não estou disposto a correr. Mesmo que é um imóvel muito grande, tem diversas salas, né? Aqui dentro a gente pode ter mais de um inquilino, né? Olha só para vocês verem que o Banco do Brasil é uma representação bem grande aqui do portfólio. Em geral, né, é um fundo bem redondinho, né? Bem simples de analisar, né? Um imóvel, basicamente, um inquilino, e teve alta recente, né? Principalmente vislumbrando lucros maiores do Banco do Brasil, devido à alta da Selic, que vai impactar o fundo, mas a mesma coisa, né? É o risco. Ele tem uma localização muito boa? Sim. Um imóvel de altíssima qualidade? Também, né? Mas, eu não... É um fundo, assim, que eu acho que vale a pena você estudar bastante para aproveitar a questão de oportunidade. Sim, ele foi negociado durante bastante tempo aí a um preço atrativo, né? Igual a gente já viu outros noblados que já começamos, já comentamos aqui também esse risco de ter aí, onde às vezes, um monoativo. Olha só para vocês verem aqui. O fundo oscilou de R$69,00 a R$94,00, com um yield de 10,5%, né? Pagou R$8,67, isso nos últimos 12 meses. Continua com o desconto também interessante. Atualmente, está aqui em R$16,00, né? A cada R$0,84, você compra R$1,00 de patrimônio, né? Tem um patrimônio aqui, valor patrimonial de cota de R$97,97. R$25,00, 25 mil cotistas, né? A gente possui aqui e vem pagando de dinheiro linear. Não vai ter muita surpresa, a não ser, né? Aí, quando passa o mês de novembro, ele tem o reajuste, tudo bonitinho, ó. Olha só, novembro de 2021, o que aconteceu? Reajuste, R$0,67, subiu para R$0,74, viu? Então, é bem redondinho, bem tranquilo de analisar. Pode ser que, de vez em quando, ele tem uma hora ou outra, vai ter algum problema, né? Olha só para vocês verem aqui, o dividendo praticamente, ó, é essa linha, viu? Vem R$0,66, né? Aí, tem reajuste, depois voltou aqui, ficou um tempo em R$0,67, beleza? E agora, subiu aqui para R$0,74, ah, por quê? Revisão de contrato, tranquilo? Olha só para vocês verem, né? Nem sempre o dividendo, ele tem ali só tendência de alta, né? Mas, no geral, esses são aqui os principais pontos que eu queria comentar com vocês. Aqui, né, no Status Invest, a gente consegue visualizar o fundo, conta, né? Olha só, é um imóvel, é o edifício. Torre 2, que é a central, Torre 1, sul, Torre 3, aqui, que é a norte. Olha só para vocês verem, né? É somente lá em Brasília, tudo bonitinho aqui para vocês verem, né? Fundos, aí tem ativo financeiro, ó, BV Soberano, Itaúso Soberano, que conta com esse fundo na sua carteira. FIIs, que contam também com o GTWR no portfólio. A gente tem vários aqui, inclusive o Kizu, 11, conta com ele também, ó. Entra lá no sul, no 30. Então, de fato, ele é um fundo aqui que tem uma credibilidade, beleza? Mas, o risco, na minha visão, foi esse que eu comentei para vocês. É uma concentração bem grande aqui. Somente ali um terreno, são três torres. Três torres, Green Towers, viu? E, questão, né, que fica bem focada ali no inquilino. A gente tem Banco do Brasil, né, tomando conta ali de uma torre. Ah, mas aí é outra torre. É outra torre de quem? Do Banco do Brasil. Ah, mas é outra torre. É do Banco do Brasil. Entendeu, meus amigos? Então, é um imóvel, que na verdade são três torres, e uma torre é locada para o Banco do Brasil, e a outra também, e a outra também. Beleza? Então, o risco é esse. Na minha humilde opinião para vocês, para simplificar mesmo, não sei se ficou muito confuso, o risco é esse. É um imóvel, são três torres, um inquilino, cada torre é o mesmo inquilino. Tranquilo? Tem um prazo de locação grande? Sim. É um inquilino forte? É. Então, vale a pena o estudo desse fundo? Acho que sim, desde que você entenda esse risco. Em Goget, tinha fundo XP Macaé, que era monoiquilino e monoativo. Tinha um prédio só e era alocado para Petrobras. Petrobras saiu, queda horrorosa no fundo, muita gente quebrou a cara. Beleza? Virou uma oportunidade depois? Virou. Muitos ali aproveitaram, receberam dividendos elevadíssimos, mais de 20% durante um período. Mas e aí? É aí que mora o perigo. Tranquilo? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham entendido. Lembrando que nada nesse vídeo é recomendação de compra de venda ou de investimento. Beleza? Dúvida? Deixa aqui para a gente nos comentários. Eu sei que podem surgir dúvidas, principalmente sobre esse fundo. É um fundo muito simples, mas ao mesmo tempo pode se tornar um pouco complexo para você entender. Porque você pode visualizar aqui alguns números e acabar entrando no fundo sem compreender os eventuais riscos. Ao meu ver, vale muito a pena o estudo. Mas não é recomendação de compra de venda, nem investimento. Eu não tenho esse fundo na minha carteira. Confesso para vocês que eu já olhei diversas vezes, mas não achei ali uma oportunidade interessante para estar colocando. Beleza? Porque é um risco. A gente não sabe, principalmente em ano eleitoral, pode abrir uma oportunidade muito grande para ele. Mas e aí? Seguimos aqui observando. Tranquilo? Dúvidando nos comentários, se inscrevam no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Uma ótima semana e bons investimentos. Tchau. Tchau.